Estes pais não me aceitam em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos lá estão na lata Vou sair e vou descer Embraçar no rolê Você não dá valor Nunca se voltou A partir de hoje nosso amor acabou Já foi meu prazer Eu vou ter um louco Não importa o que diga Eu não vou voltar A Deus curta a sua vida Eu vou te dedicar E agora eu posso ver Vou pisar pra todo Eu vou me quitar Tudo bem Eu estou me quitar Essa noite você vai Eu vou Você vai na minha Se não que eu casar Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou sair, vou dizer É abraçar com você Você não me falou Nunca se recordou A partir de hoje Nosso amor acabou Já foi meu pra mim Eu vou meter de louco Não, não, não Não, então, joguinho Diga, eu não vou voltar A vez curta a sua vida Eu vou ter que lhe dar Agora não tô soltando Eu vou entrar pra todo mundo Como é que é? Você vai Tenha essa noite Você vai! É bom! Olha a selfie! Tchau!